Uma das questões da comunicação, alguns têm a crítica, é que assim, ah, você não tá vendo a pessoa como um todo, você pode não perceber expressões corporais, tá? Então, primeira coisa, na telemedicina, quando você for fazer uma anamnese, né, falar com o paciente na telemedicina, você tem que, no momento que você fala, você vai olhar pra câmera, pra que ele entenda que você tá falando com ele. Olho no olho, tá? Por isso que eu falo, olho no olho, na telemedicina é olho na câmera. E, em alguns momentos, você pode desviar o olho da câmera para a tela, quando o paciente está falando, aí você pode desviar o olho, tá? Dessa maneira, você já cria uma certa empatia, um vínculo com o paciente, se você fizer isso, essa dica que eu tô dando pra você, olho no olho, olho na câmera, tá? Utilizar também plataformas adequadas pra que você tenha uma boa qualidade de imagem e de som. Outra dica é, às vezes, você manter um pouco de distância da câmera. O ideal, às vezes, é você manter uma certa distância, aqui eu não vou dar muita distância, porque eu não tenho muito espaço aqui, pra você ver também as mãos da pessoa, do paciente, do médico. Então, você pode estabelecer uma certa distância pra que o paciente veja as mãos. E outra dica é que você, dando essa distância, em determinados momentos, você pode se aproximar da câmera. Isso dá a impressão e a sensação pra pessoa que tá do outro lado, que você está mais atento, que você está mais interessado, por exemplo. Isso são coisas que a gente faz até no presencial, sem perceber. Então, se você se afasta, né, é o que eu falo, a linguagem do corpo, ela fala, né? Então, o que o outro interpreta? Quando você se afasta, ou cruza os braços, né? Você tá colocando numa posição de defesa, de retração, tá se afastando da pessoa. Quando você se interessa em algo, né? Pode reparar, quando vocês estão interessados em algo, vocês chegam mais perto, ou em alguém, né? Quando tá interessado em alguém, você chega mais perto da pessoa. E então, você vai lá, apoia o queixo sobre a mão, por exemplo, né? Você leva suas mãos à frente, você se inclina em direção à pessoa, tá? Então, você pode fazer algo semelhante aqui também, utilizando a câmera na sua videochamada. Outra coisa que eu acho fundamental, na minha opinião, quando for fazer um atendimento, via telemedicina, um teleatendimento, eu sempre recomendo fazer por videochamada. Justamente, pra você poder ter o acesso às expressões faciais da pessoa, e ela também, às suas expressões, que você possa ter uma leitura, né? Da face e de algumas, alguns movimentos do corpo, tá? Eu acho muito difícil, realmente, você estabelecer um vínculo, né? De uma interação médico-paciente por chat, por exemplo, mensagem de texto, tá? Então, eu acho muito difícil você ter emoção ali, colocar emoção. Por isso que as pessoas das mensagens de texto acabam usando os famosos emojis, os emoctions, né? Pra transmitir alguma emoção. Mas no vídeo, isso é muito possível. Você transmitir as emoções, e o ser humano, ele tá, em todo momento, lendo, né? A face um do outro, as expressões corporais, os movimentos, tá? Então, com isso, você pode estabelecer um vínculo ideal, e também, aí, colher uma boa anamnese, conseguir extrair a maior parte das informações que você necessita, de maneira adequada. Eu, né, já fiz bastante consultas de telemedicina, né? Nesse longo de um ano e pouco, aí, que a gente pôde iniciar os atendimentos de telemedicina, já tenho, mais ou menos, mais de mil teleconsultas, tá? E sinto que a comunicação médico-paciente, ela é diferente, mas ela não é impossível. Ela exige um pouco mais da gente. Mais atenção, por exemplo. Então, quando você falar, você tem que falar pra pessoa e pedir um feedback. Por exemplo, se a pessoa tá te entendendo, se ela compreendeu o que você falou, às vezes, você pode perguntar pra ela, então, você entendeu a pergunta que eu te fiz, né? E a pessoa responde, você consegue me escutar bem, né? A imagem tá boa, você tem que, às vezes, ter atenção nesses pequenos detalhes, coisas que, às vezes, numa consulta presencial, você não precisa. Mas, você tem um esforço maior pra fazer isso.